Hello, hello, can you clap your hands? Ah, fala que vocês não escutaram essa música quando vocês eram crianças. Claro que escutaram, eu sei, eu conheço vocês. Gente, vamos lá, vamos para a nossa aula de inglês agora. Vamos começar. Nós vamos começar agora com o nosso capítulo 2, tá? What's your destination? A gente vai estar falando sobre viagem só para deixar vocês mortos de vontade de sair de casa e não pode. Olha só que legal. O princípio que a gente vai estar trabalhando é a individualidade, tá? E também nós vamos hoje, nosso objetivo é introduzir o uso do verbo can para falar de possibilidades. Can you join with me at this class? Yes, you can. What's your destination? Qual que é o seu destino? Vamos lá. Do you like travel? Você gosta de viajar? Você é uma pessoa que gosta de viajar? Eu amo viajar. Não tenho viajado muito nos últimos tempos, mas eu gosto muito de viajar. Conhecer lugares novos. Eu gosto mais de viajar para lugares que eu não conheço do que voltar a lugares que eu já fui. Eu acho que a experiência de você descobrir um novo é muito maravilhoso, certo? What are your favorite travel memories? Qual que é a sua memória de viagem favorita? A minha memória de viagem favorita é, eu lembrei isso hoje essa manhã, quando eu fui para o Grand Canyon. Grand Canyon, nossa gente, maravilhoso. Eu amo ir para a Foz do Iguaçu, mas Grand Canyon que é seco, que não tem um pingo d'água lá, é imenso. É Deus purinho lá. Você olha lá e você fala assim, Deus existe, com certeza. What's your dream destination? Why? Qual que é o seu destino mais sonhado? O que você mais sonha em ir? E por quê? Essa é uma pergunta interessante. Eu quero conhecer muito o Nordeste ainda, as praias do Nordeste. Você já foi para o Nordeste? Conta para a teacher depois. Por quê? Porque eu gosto de praia. Começa por aí. E eu acho que a gente tem que conhecer melhor o nosso país. Eu acho que eu conheço pouco o nosso país. Eu conheço só alguns estados. Eu gostaria de conhecer todos os estados, se eu pudesse. Queria ser uma brasileira nata, assim, que sabe de tudo do Brasil. Are there benefits to travel to new places? Which ones? Tem benefícios da gente conhecer novos lugares? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente entra num mundo diferente, a gente olha diferente para o nosso mundo, né? Por exemplo, eu já fui em lugares muito pobres. Tem um bairro, vamos dizer assim, da cidade que eu morava antes, Campo Largo, que é bem aqui pertinho, que se chama Canha. Bem nada a ver o nome, né? Mas então, pegando Campo Largo, é mais uns 30 quilômetros lá para dentro. E lá eles têm uma dificuldade, uma realidade muito difícil. E quando você vai lá, você começa a pensar, cara, eu tenho uma cama, eu tenho coberta, eu tenho várias coisas. E aí a sua realidade muda. E também, quando você vai para lugares mais, assim, extraordinários, você analisa a sua vida, né? Nossa, eu quero chegar um dia nesse patamar. Eu quero poder ter o que essas pessoas têm. Então, eu acho que viajar abre a sua cabeça, né? Você entende melhor as pessoas, você entende melhor por que elas agem daquela forma e outras coisas. How about you? Do you like travel? What's your favorite travel memory? Qual que é a sua memória favorita? What's your dream destination? Você tem um lugar que você quer muito ir? Or the benefits to travel to a new place? Which ones? Então, responde aí na sua folha, no seu livro, para depois a gente compartilhar em sala. Uns com os outros, pode ser também na nossa próxima live. Pre-reading. Olha só. Antes da leitura, tá? Então, essa vai ser a sua tarefa de casa. O pre-reading. E o reading, tá? A gente já sabe daquele esquema de, para cada parágrafo, escrever uma linha de interpretação daquilo que você entendeu. Mas eu vou começar aqui com vocês, só para vocês saberem o que é para fazer nesta atividade em específico. When you and your family plan a trip, what's the most important thing you look for? Order from the top, one to the bottom. X. Ok? Então, você vai começar um, dois, três, quatro, cinco, até um que você não faz, tá? Então, qual que são as coisas que você planeja? Dinheiro. As aventuras que você vai fazer. Quais os lugares que vocês vão visitar. O que vocês vão comprar é story, quer dizer, os places que vocês vão também. Rest and relaxing, é descansar e aonde que vai ser. Accommodation, cursing, natural, entertainment. O que vocês olham quando vocês vão fazer uma viagem? Qual que é a primeira coisa? Ah, eu vou fazer uma viagem que tem que ser barata. Então, a primeira coisa que a gente olha é o bucket, que é quanto que você tem de dinheiro. Tá? Então, vocês marcam aí. Depois, vocês vão responder dois a três. Tá vendo esse grupo de palavras aqui embaixo? São elas que vão preencher o texto, tá? E na próxima aula eu corrijo com vocês. Interpretation, vocês também vão responder a parte do interpretation. E na próxima aula a gente corrige, ok? Pra vocês terem tempo de ler o texto, interpretar e colocar tudo certinho lá. E agora nós vamos para o nosso grammar focus. Aquilo que a gente vai focar nessa aula de gramática. O que a gente vai aprender, ok? Então, a gente tem as possibilidades. Can and could. O can a gente usa no presente e o could a gente usa no negativo ou no passado, ok? Vamos lá. Analyze the following sentence from the sighted guide. The experience can be overwhelming, ok? You can save a lot by using the San Francisco transportation. You can't find many cities with more cultural options. You couldn't find a better city for shopping, ok? Então, o can e o could. O can, gente, que o could também é o mesmo significado, eles são palavras para permissões. A gente vai entrar com mais detalhes em cada uma delas. Mas, a ideia principal, the main idea, it's permission. Por isso que, quando vocês falam, can I go to the bathroom? A resposta da teacher é, can I, can you? Será que você pode ir no banheiro? No sentido assim, será que você consegue levantar e ir ao banheiro? Não é esse tipo de permissão que você está me pedindo. A permissão é may, no sentido de, teacher, você me autoriza a ir no banheiro? Então, as perguntas com can são diferentes. Elas são, por exemplo, can you ride a bike? Você tem a habilidade de pilotar uma bicicleta, né? De dirigir uma bicicleta? Andar de bicicleta? Você tem a habilidade, ok? Can you ride a bike? Yes, I can. No, I don't. Ok? Então, aí você vai falar sobre você. Street, ok? Abram a, na, desculpa, a dois, gente. What do you can or could means? Eu já coloquei ali, ó. Letra A, ability. B, permission. C, possibility or request. Então, o can e o could, eles são possibilidades, ok? No sentido de habilidades, mas não no sentido de se você é hábil para fazer, se você consegue, ok? Então, é possibilidades a resposta ali da dois. Vamos lá. Three, circle two other examples of can and could used with the same sentence in the guide. Então, gente, vocês vão pegar essas frases aqui lá do texto, tá? Então, vocês vão pegar as frases lá do texto. Pausa o vídeo, não olha aqui no slide. Corre lá, faz, procura lá no guide qual que são as respostas. Eu trouxe aqui quatro, tá? Tem mais, mas eu trouxe quatro. This city can be yours. You could start exploring an embaracred area, ok? You can enjoy some of the best views of the city. Only a cosmopolitan city, like San Francisco, can offer. Traffic in the city can be hard. Tá vendo ali as palavrinhas can, could? É simplesmente pra você ir lá no texto e achar as frases, ok? Eu trouxe quatro, cinco opções aqui pra vocês. Então, vamos lá. If you want sold even more polite, when you request something, you should use could instead of can. Então, essa é a número cinco, ok? A número cinco tá dizendo aqui que quando você quer ser mais polido, ou seja, quando você tá falando como autoridade, quando você tá querendo ser mais formal, você tem que usar a palavra could instead of can, ok? Zoom, olha lá o zoom. Can, I, could are modal verbs. They never change forms in the third person. Singular, and they are never followed by another verb in the infinitivo. Exemplo, it can to rain, tá? Então, can to, eles não ficam. Então, o verbo can e o could na terceira pessoa, no he, no she e no it, normalmente os verbos, ele acrescenta o quê? O s. O can não vai, tá? O can, ele não acrescenta o s. Então, o can, ele fica em todas as pessoas can, can, can. I can, you can, he, she, it can. We can, they can, ok? Então, é tudo, tudo, tudo com o can. Vamos lá. Imperatives, ok? Nós vamos lá na página 24, lá embaixo. Analyze the other sentence from the reading passage. Visit the traditional ferry building and enjoy the scenic view of the Bay Bridge. Make sure you check out on the other roads, too. Don't leave the city without reading all of the legendary cable cars, ok? Two, these sentences are used to... Pausa o vídeo, responde aí. Letter A, B, C, D. Order, ask, prohibit, suggest. O que elas estão fazendo? And three, the main verbs are in the... Vamos lá? As palavras que completam esse quadrado são... This sentence are used to suggest something. And three, the main verbs are in the imperative forms. Ok? Os verbos estão na forma imperativa. Agora, quatro. Circle two other examples from the verbs used with the same sentence in the guide. Então, você vai lá no textinho que você acabou de ler e você vai circular ou, né, escrever dois outros exemplos. Eu trouxe aqui quatro, eu acho. Isso, quatro. Follow your guide and plan already. Walk along the by to the popular. Don't miss the chance to take the best picture. Take your time to relax. Gente, tudo isso são as pessoas falando assim, faça isso, faça aquilo, não esqueça de ir em tal lugar. Ó, a pessoa tá dando uma sugestão. Então, você tá passeando? Tô, tô passeando. Ah, ó, não esqueça de ir naquele restaurante, ok? Take your time to relax. Gente, descansa. Aproveita pra descansar também, tá? Don't miss a chance to take the best picture. Não perca a chance de tirar as melhores fotos, ok? São vários exemplos. Tem outros lá. Try the best Mexican food, ok? E assim por diante. Ok. Vamos lá. Agora, gente, a gente tem o nosso vídeo, ok? Antes do vídeo que eu quero trazer, eu quero que vocês olhem lá na página 25 comigo. Zoom. Use the don't in the beginning of the sentence to emphasize what people should don't do. For example, don't forget you are in a big city and get to distance, ok? Então, quando você quer dizer pra uma pessoa que ela não pode esquecer de alguma coisa, ou que ela não deve fazer alguma coisa, você precisa colocar o don't no começo da frase imperativa. Don't miss a visit to São Francisco Museu Modern Art. Então, don't. Don't eat at that restaurant. Não coma naquele restaurante. Então, quando você quer dar uma ênfase pra pessoa não fazer alguma coisa, você precisa falar do don't. Gente, então agora eu vou trazer um vídeo pra vocês, pra gente entender um pouquinho melhor essa questão do can e do could. Ok? Vamos lá. Can or could. Ability. Present and future. I can speak Chinese fluently. Pass. I could run 10 miles when I was young. Request. Informal. Can you take me to the Victoria Station? Polite. Could you lock the door when you leave? Can I borrow your car tomorrow? Can I borrow your car tomorrow? Polite. Could I choose my own doctor? Can I borrow your car tomorrow? Can I borrow your car tomorrow? Quando nós começamos a fazer esse trabalho, nós poderíamos ter uma olhada quando nós quisermos. Possibilidade. General Possibilidade. Em Noruega, as temperaturas podem ser as low as minus 50 Celsius em winter. Evento específico. A estação do clima disse que as temperaturas podem ser as low as minus 10 Celsius na noite. Gente, minha sugestão agora é copia, faz esse shunt lá no teu livro, no seu fichário, para que você tenha a entender quais são as diferenças do Ken. A gente trabalhou hoje Possibilities, tá? Essa aqui que está no finalzinho. Mas o Can and Could, ele tem todas essas opções, tá? Então o livro trouxe somente uma hoje. Mas para vocês saberem quais são, a gente vai trabalhar as demais, mas só para vocês já saberem quais são, ok? Deixa eu fechar aqui. Can or Could, abilities, ok? Então agora eu vou trazer para vocês quais são as outras formas do Can or do Could, tá, gente? É extra livro, mas é importante vocês terem essas informações. Abilities. Can use it to talk about abilities to do something at a given time in the present or future, ok? Então o Can or o Could, você fala sobre habilidades. Exemplos. He can speak Chinese fluent. Could is used to talk about past time. Exemplo. I couldn't run 10 miles when I was young, ok? Outro exemplo assim. Can or could for request. Could use it as a polite way to tell or asking someone to do something. Então o Could, ele é usado de uma forma mais polida, tá? Não política, desculpa. Polida, tá? É mais formal. Exemplo. Could you look the door when you leave? Sorry. Could you lock the door when you leave? Você pode trancar a porta quando você sair? Can is more informal. Exemplo. Can you take me to the Victoria Station? Você pode me dar uma carona, ok? Possibilities. Can is used to make general statements about what is possible, ok? Então pra um statement, pra uma ação, você vai usar o Can. In our way, temperatures can be low as 50 Celsius in winter, ok? Can be, pode acontecer. Could use it to show that something is or was possible now or at a specific event in the past. The weather station said temperatures could be as low as 10 Celsius tonight, ok? Então possibilidade. Asking permission. Como que eu uso o Can pra pedir permissão? Can is used to ask for permission to do something in a formal way. Can I borrow your car tomorrow? Eu posso emprestar o seu carro amanhã? Could is more informal, more formal and polite than Can. Could I choose my own doctor? Ok? Eu posso escolher meu doutor. Can or could talk about things which are all loaded? We use Can to talk about things which are all loaded in the present or in future, ok? You can take a holiday tomorrow if you want. We use Could to talk about things which are all loaded in the past, ok? When I first started this job, we could take a holiday when we wanted. E aqui tem um shunt também pra vocês. Can or could. Com aquelas coisas que a gente viu no vídeo, alguns examples, ok? E vocês podem estar copiando isso também. Gente, ó. Can. Present or future. He can speak Chinese fluent. Informal. Can you take me to the Victoria Station? General statements. É o resumo dos slides que eu passei anterior, tá? In our way, temperatures can be low as 15 in winter. Informal. Can I borrow your car tomorrow? Future or present. You can take a holiday tomorrow if you want. Could. É usado pra pass. I could run 10 miles when I was young. Relacionado à habilidade. É polido. Quando eu falo de request. Could you lock the door when you leave? É, pra eventos específicos, quando eu trato de possibilidade. The weather station say temperatures could be low as 10 Celsius tonight. Minus 10 Celsius tonight. Pra permissões, ele é mais polido o uso do could. Ok? Could I choose my own doctor? E pra things a lot of pass. When I first started this job, we could take a holiday when we want. Ok? E aí vem o seu homework. Que além de fazer o resumo do vídeo, você vai fazer a página 25 do Mandatory Stop. Ok, meus queridos? See you next week!